A CIDADE NO BRASIL Um dos velhos esconderijos do Hard deve ser aqui. Deve ser esse lugar. Mais arte roubada. Detetive, achei outra pintura roubada. Bom trabalho. Dá pra concluir vários casos antes de acabar. Como o Hard morreu, afinal? Tentativa de fuga da Riker. Ele se afogou tentando chegar à costa. Mas agora podemos devolver o que ele roubou. E quem sabe isso pode até ajudar a capturar a nova Black Cat. Claro, lógico que essa é a minha intenção. Tenho que ir, tchau. Uma das pinturas roubadas deve estar em algum lugar por aqui. O rastro acaba aqui. Ali, quanto será que essa obra vale? Oi, detetive. Tem outra pintura pra você buscar. Obrigado, Spider-Man. Vou enviar alguém agora. Tô curioso. O Hard tinha família? Sim, uma filha, Felicia. Cê jura? Eu sei o que você tá pensando. Ela pode ser a nova Cat. Mas fiz uma pesquisa, a ficha dela é limpa. Ela só não foi pega ainda. A polícia achou o traje e os equipamentos, mas não deu pra capturar ela. Sei lá, isso não bate. Quando interroguei o Hard, ele parecia amar tanto a filha. Não queria ela metida no trabalho dele. Ah, sério? Bom saber. Vou ficar de olho nas pinturas roubadas. Acho que o papai não queria a filhinha seguindo seus passos. Assim, acho que a polícia achou. Seja bem... Ah, é isso! Tenta... Aqui. Assim, tenta. Tenta... Cenão... Tenta... Tenta... Acho que tô perto de uma das pinturas roubadas Ali, quanto será que essa obra vale? Detetive, achei outra obra de arte roubada Vou enviar as coordenadas pra você Bom trabalho Então você conheceu a nova Black Cat, né? Por quê? Tá cuidando do caso também? Não, só curioso Como ela é? Complicada, frustrante Ela é manipuladora, mas também tem um bom coração Só rouba quem pode arcar com o prejuízo Ou quem ela acha que merece E ela te passou a perna, hein? Mais de uma vez Eu posso afirmar que nunca conheci alguém como ela Sei bem como é Até mais tarde Tchau 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 Mais arte. Esse cara não parava mesmo. Achei outra pintura, detetive. O Hard pensou bem nos esconderijos. Ele era um baita de um gatuno. Óbvio. Então, como você pegou ele? Achei que fosse competência policial. Mas quanto mais reflito, mais penso que ele queria ser pego. Pra fugir da Madia? Ele devia saber que eles vão atrás dos alvos até na prisão. Claro. Mas o melhor jeito de proteger a filha seria com ele saindo da jogada. E acabou sendo mais permanente do que ele pretendia. E aí E aí O Hard deve ter escondido alguma coisa aqui Mais arte roubada Parabéns, detetive Você é o vencedor da promoção Espolio roubado do Walter Hard Olha, sem ofensas Mas andei olhando os arquivos Testemunhas disseram que você e a nova Black Cat já trabalharam juntos Que história é essa? Ela me disse que queria mudar e eu acreditei Tentei treiná-la e ela fez muitas boas ações Por um tempo Infelizmente é difícil superar velhos hábitos Me avisaram que ela estava roubando uns bandidos Que derrotamos Fui à casa dela e achei os itens Você sabia onde ela morava? Era tudo profissional Ou tinha mais alguma coisa rolando? Esse já é um assunto um pouco pessoal, detetive Tudo bem É só meu trabalho Me ligue quando descobrir mais alguma coisa Uma das pinturas roubadas deve estar em algum lugar por aqui Um espólio deve estar aqui Mais arte roubada Achei mais um, detetive O Hard tinha conseguido bastante pra vida toda Quase me dá pena dele Acho que foi melhor ter acabado assim Um cadáver? Uma criança sem o pai? Confia em mim Nunca é melhor desse jeito É assim quando a Madia entra no meio A morte do Hard resolveu isso Se ele e a filha só fugissem A máfia nunca deixaria os dois em paz Podia ter virado testemunha do Estado Assim ganhava proteção O alcance da Madia é longo Certas coisas não tem solução Olha, segundo meus registros Falta só mais uma pintura agora Eu te aviso quando encontrar Eu te aviso quando encontrar Acho que estou perto de uma das pinturas roubadas O Hard deve ter escondido alguma coisa aqui Todas as unidades temos relatos de uma testemunha sabe da Madia desaparecida Dirijam-se a Chelsea o mais rápido possível Tem que pegar ele Aê, devagar Detetive, encontrei o último esconderijo Tem mais alguma pista para investigar? Não É a última peça do legado do Hard Nem sei como te agradecer, Spider-Man Vamos ajudar, Detetive Mac Ei, acho que tem razão sobre a nova Cat Vê se cuida dela, tá? Importante pra mim Ah, isso foi estranho O que ele quis dizer com isso? Será que eu ligo de volta e pergunto? O número que você ligou está fora de serviço Isso é mais estranho ainda Vou passar na delegacia Oi, estou procurando o Detetive Mac Mac? Ah, nem sei quem é Um cara meio velho, de bigode Ou essa é a delegacia errada Ou alguém te enganou É, alguém me enganou direitinho Detetive Mac Ou você prefere Walter Hardy? Ei, não me julga Eu só fiz o necessário Sua filha acha que você está morto, sabia? E é melhor que continue assim Pro bem dela Fechado? Fechado? Você me enganou Por que eu te ajudaria? Porque você é um cara legal Cuida bem da minha filhota Ah, eu sou tão ingênuo Eu tenho que aprender a ser insensível e cínico Como todo mundo Eu tenho que aprender a ser insensível 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 Tchau.